Olá, começa agora mais um programa Nossa Saúde, cheinho de informações pra você. Desde o início da pandemia até agora, mais de 600 crianças de até 5 anos de idade morreram vítimas da Covid-19 no país. Em Santa Catarina, mais de 20 mil crianças de até 9 anos de idade tiveram a doença. Embora os pequenos sejam menos impactados, ainda assim é preciso ter muita atenção. No programa de hoje, vamos saber como identificar os sinais da Covid-19 nas crianças, que medidas tomar e como prevenir. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Nós vamos então conversar com o Dr. Marcos Paulo Gucher, infectologista pediatra do Hospital Infantil Joana de Gusmão, na capital. E presidente do Departamento Científico de Infectologia Pediátrica da Sociedade Catarinense de Pediatria. Dr. Marcos Paulo, muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Obrigado, Rafaela. É sempre um prazer estar aqui falando com vocês e com nossos espectadores. Prazer é nosso. Um ano depois, nós estamos vivendo um dos piores momentos da pandemia no Brasil. E aí eu queria saber do senhor, como é que está a questão da contaminação, da internação de crianças pela Covid-19? O senhor percebeu, houve um agravamento da situação nos últimos meses? Nós percebemos já desde a segunda onda da Covid-19 no nosso país, então, meses de outubro e novembro, que tivemos um aumento do número de internação em crianças com Covid-19. Esse aumento atingiu seu ápice no mês de novembro, havendo uma certa estabilidade nos meses subsequentes, dezembro, janeiro e fevereiro. E agora, no mês de março, a gente notou um novo aumento já no número de casos, mas, em geral, não muito diferente daquilo que a gente já vinha observando desde novembro em diante. Então, felizmente, não tem sido casos graves, né? Necessitando de terapia intensiva, mas desde o início da segunda onda, então, do segundo semestre do ano de 2020 para cá, a gente notou um certo aumento, sim. E o que a gente notou foi um grande aumento da procura da emergência também, por casos suspeitos, mas a grande maioria das crianças acaba voltando para casa, porque, como a gente já sabia, a criança tem menos gravidade na Covid-19, acaba que a maioria não precisa de internação e nenhum cuidado específico. Está mantido isso, então, durante esse um ano, realmente as crianças continuam sendo menos impactadas pela doença, é isso? Sim, mesmo um ano depois, as crianças continuam sofrendo com uma gravidade muitíssimo menor e uma mortalidade infinitamente menor do que na população adulta. Muitas crianças, agora, nos últimos meses, voltaram para as aulas presenciais. O senhor acha que isso tem contribuído para esse aumento no número de casos da Covid-19 em crianças? Na verdade, a gente tem um misto de fatores agora contribuindo, né? Então, a criança está circulando na escola e acaba sendo um ambiente que, por menos que o vírus se dissemine, acabam tendo alguns casos, né? Já se sabe que a criança é menos suscetível ao coronavírus, ela adoece menos e tudo indica que ela transmita menos. Então, o ambiente escolar parece que não vai ser muito importante na cadeia de transmissão do vírus, né? O que acontece é que nós voltamos às atividades escolares presenciais num momento onde a gente está tendo um número muito grande de casos ativos na comunidade. Então, é natural que, tendo o maior número de casos na população adulta, isso se reflita no maior número de casos na população pediátrica também, o que aconteceria da mesma forma se a gente não tivesse tendo as atividades escolares presenciais. Estou tendo muitos casos em adultos, vou ter maior número de casos em crianças igualmente. Doutor, no ano passado, né, nos primeiros meses da pandemia, a gente circulou menos, né, houve um isolamento maior, um distanciamento maior e se percebeu também que muitas das doenças que atingiam crianças, viroses, gripe, enfim, acabaram não acontecendo, né, acabaram acontecendo em número menor em função disso mesmo, né, desse isolamento. Isso tem mudado, esse quadro tem mudado agora nos últimos meses? Então, Rafaela, essa foi uma mudança muito importante que nós temos percebido aqui no Hospital Infantil Joana de Gusmão. As viroses que nós costumávamos ter todo ano, que no ano da pandemia praticamente sumiram, né, então viroses respiratórias, basicamente a gente não tinha internação. Uma virose que leva a internação muito frequente, a gente chama de bronquiolite, né, uma virose que atinge as viés aéreas inferiores de crianças pequenas, menores de dois anos e comumente leva a internação. No ano passado a gente praticamente não teve internações e a partir do momento que a gente teve retorno às aulas, houve um número de internação muito grande de crianças por essa doença e nós voltamos a ter as viroses gastrointestinais de vômito e diarreia, voltamos a ter as viroses respiratórias, levando a complicações com otite, sinusite, que praticamente nós não vimos no ano passado, voltamos a ter a gengiva estomatite, aquelas viroses transmissíveis entre as crianças que normalmente tinham nas escolas e no ano passado a gente passou praticamente um ano sem ter. Então esse ano o nosso hospital se viu com aumento muito grande de demanda de internação dessas outras doenças também, sendo que a gente teve que preparar toda a estrutura para deixar a ala reservada na emergência e uma ala da enfermaria para as crianças que chegam com suspeita de covid-19. É uma situação que preocupa então, né, a volta dessas doenças junto em meio a esse caos, a essa pandemia bastante grave nesse momento, né? Sim, porque num primeiro momento, no atendimento inicial, é feita uma triagem, né, que não é muito específica, então a criança que tem o sintoma de uma bronquiolite, de um resfriado, eu não consigo diferenciar do sintoma da covid-19, eles são muito semelhantes, né? Então a criança tem um quadro febril inespecífico, tem um quadro respiratório, gastrointestinal inespecífico, eu não consigo dizer que aquilo não é causado por covid-19, então eventualmente se a criança vai para casa, não há grandes complicações, eu devo apenas providenciar o isolamento daquela criança e daqueles contactantes domiciliares, mas se essa criança é interna, ela vai internar com uma suspeita de covid-19 até que os exames afastem, né? Então isso gerou uma alteração em toda a nossa logística hospitalar, desde o ano passado, onde a gente precisou providenciar estruturas físicas, né? Para alocar esses pacientes até se afastar suspeito de covid-19. A gente tem visto que os sintomas variam muito, né? De pessoa para pessoa. Agora, a que sinais, principalmente os pais, devem ficar atentos nas crianças, né? E de repente levar à suspeição de uma possível contaminação pelo coronavírus? E o que fazer a partir daí? Os sinais em sintomas em crianças são muito inespecíficos. A maioria tem formas muito leves, até formas assintomáticas, então sintoma nenhum. E eles variam desde uma febre, sem nenhum outro sintoma associado, até quadros respiratórios. Então, com dor de garganta, tosse, coriza, quadros gastrointestinais com vômito, diarreia, dor abdominal, quadros cutâneos, né? Lesões de pele. Então, a pessoa precisa se preocupar e procurar um atendimento quando nota sintomas muito prolongados ou muito exacerbados. Então, aquela febre prolongada, que já está persistente por mais de três dias. A criança que vomita muito e não consegue ingerir líquidos. Aquela criança, então, que tem um quadro respiratório e começa a evoluir com dificuldade respiratória. Então, esses são os sinais de agravamento, né? Dificuldade respiratória, incapacidade de ingerir líquidos, febre prolongada por mais de três dias. E, principalmente, aquela criança que tem a queda do seu estado geral, né? A criança que tem febre. E, nos períodos que fica sem febre, está brincando, está ativa, gera menos preocupação do que uma criança que, nos períodos sem febre, ela continua prostrada, sem querer brincar, sem querer se alimentar. Essa criança, sim, ela deve gerar preocupação e procurar atendimento. E, sobre medicamentos, né? O que os pais devem utilizar, o que não devem utilizar? A gente tem visto aí na internet muita informação, inclusive, muita fake news, né? Muita receita do que fazer, o que não fazer. Então, a gente queria ouvir do senhor para esclarecer isso, né? O que os pais podem usar de medicamento para as crianças? O que realmente não usar? Qual a orientação? Então, não existe nenhuma medicação que tenha um efeito específico sobre o coronavírus. Então, não existe nenhum tipo de tratamento específico, tanto na população adulta quanto na população pediátrica. Não existe tratamento que previna coronavírus, que previna fórmulas graves, uma fase inicial. E nenhum medicamento que tenha indicação para tratamento de formas leves. Então, o que a gente orienta para tratamento de casos leves a moderados em casa? É usar analgésico e antitérmico. Se a criança tem dor, se a criança tem febre, ela usa o analgésico, a dipirona, o paracetamol, que ela está habituada. Se ela tem vômitos, ela usa o antiemético. Se ela tem diarreia, ela vai se reidratar, né? Existem algumas medicações que estão indicadas. Aí, a nível hospitalar, quando a criança tem quadros mais graves, que precisa de suplementação de oxigênio, e aí ela vai usar uma terapia específica, como é o uso de corticoide e algumas outras medicações, que se forem usadas muito cedo, muito precocemente, elas vão estar associadas a desfechos piores. Então, a medicação específica tem o momento certo para ser usada, e ela não é usada para aquelas crianças que ficam em casa, que têm o tratamento ambulatorial sem a necessidade de internação. Doutor, vamos lembrar, então, só quais os cuidados que as pessoas devem ter dentro de casa a partir do momento em que existe a possibilidade de uma pessoa estar contaminada, né? Para evitar, justamente, que outras pessoas também peguem o coronavírus. Então, havendo qualquer pessoa que habita num domicílio com sintomas de doença, ela não deve frequentar a escola ou outro ambiente com outras pessoas. Criança que apresente o sintoma mínimo de coriza ou tosse, ou febre ou vômito de arreia, ela deve permanecer em casa e observar como vai ser a evolução daquele quadro, né? Por mais que o quadro seja leve, para aquela criança, se ela tiver contato com uma outra pessoa suscetível, com algum fator de risco, para um outro indivíduo pode significar uma infecção grave, né? Então, a criança com qualquer sintoma desses, seja febre, sintoma gastrointestinal respiratório, ela deve permanecer em casa, sendo medicada com essas medicações sintomáticas e, havendo sinal de agravamento, procurar atendimento médico. Então, mandar para a escola a criança doente, de jeito nenhum, ela deve ser observada e, se a criança vai na escola, deve ser avisada à escola que essa criança está doente e vai ser procedida, então, a investigação até se descartar ou não o caso de Covid-19. Queria saber do senhor, o senhor está aí na linha de frente, trabalha no Hospital Infantil Joana de Gusmão, aqui na capital. Como é que está lá o dia a dia de trabalho de vocês, nesse momento, essa situação tão caótica da pandemia? Como a criança não foi tão atingida, assim como a população adulta, o nosso hospital não tem sentido tanto esse impacto como os colegas que trabalham, né, diretamente nas UTIs adultos, nas emergências adultas. Então, nós temos sentido, sim, um impacto importante na saúde mental, esgotamento físico nosso e dos colegas, né, e principalmente agora que houve retorno às aulas, os colegas de emergência, sim, têm notado já um certo desgaste, porque na emergência, sim, o impacto agora foi muito grande, né, o volume de atendimento já voltou a crescer, nós estamos tendo um tempo de espera muito grande na emergência. Então, vou falar que esse retorno às aulas trouxe para a gente um impacto muito grande e aquela preocupação que a gente sempre tem, né, de se contaminar, de levar o vírus para casa, isso, sim, já está nos perseguindo há mais de um ano e tem causado bastante impacto, né, em nós e nos nossos colegas, né, o medo de se contaminar e de levar a contaminação para os nossos familiares. Vocês têm registrado muitos casos de profissionais com a Covid-19 dentro do hospital? Como é que está isso? Sim, sim, a gente tem um controle pelo nosso setor de saúde trabalhador, aproximadamente 20% dos servidores aqui do hospital infantil já foram contaminados, afastados e a grande maioria já voltou ao trabalho, né. Felizmente, casos graves, que eu me lembro, agora foram dois apenas, a maioria voltou com pleno restabelecimento. Doutora, a gente faz agora uma pequena pausa, a gente vai para um intervalo e na sequência a gente vai falar um pouquinho sobre a síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica. Vamos saber o que é e como ela tem afetado as crianças. Não saia daí, a gente volta já, já. Estamos de volta com o Nossa Saúde, a gente continua aqui o nosso bate-papo com o doutor Marcos Paulo Gucher. Doutor Marcos, uma das preocupações com relação à doença nas crianças é o desenvolvimento da síndrome anti-inflamatória multissistêmica pediátrica. Que síndrome é essa? Fala um pouquinho para a gente, por favor. Então, essa síndrome, como o próprio nome já diz, é uma situação onde a gente vê um estado inflamatório exacerbado do organismo, que acomete diversos sistemas, multissistêmica, acontece em crianças, por isso o nome pediátrica, então está relatada na literatura de 0 até 19 anos, e ela é temporalmente associada à Covid-19. Então, a gente vê ela acontecendo depois de uma infecção pelo coronavírus, alguns dias, algumas semanas, normalmente até duas a quatro semanas depois da infecção inicial pelo coronavírus, e hoje a gente tem visto até uns casos mais tardios, de seis a oito semanas, então até uns dois meses. O que acontece com uma certa frequência é que, às vezes, a primeira infecção, a infecção aguda, ela nem foi percebida pela família, não teve sintoma nenhum, e a criança acabou sem diagnóstico, e ela debuta o seu sintoma já com a síndrome inflamatória multissistêmica. É uma inflamação generalizada, digamos assim. Alguns casos dessa síndrome têm sido registrados em Santa Catarina, inclusive lá no Hospital Infantil de Joinville, os profissionais já atenderam alguns desses casos, e por lá os profissionais, inclusive, têm percebido o aumento no número de crianças com a Covid-19. Vamos dar uma olhada. No ano passado, o Hospital Infantil Dr. Gesser Amarante Faria, de Joinville, atendeu 34 crianças da região que testaram positivo para a Covid-19. Neste ano, até a primeira quinzena de março, foram 21 casos. Os números incluem atendimento em UTI, pronto atendimento e internações. A gente percebeu um aumento considerável no número de Covid em crianças. Com certeza, a escola ajudou muito nesse número, apesar de que, como eu sempre digo, não existe só Covid, né? Existem outras infecções virais, porque a escola proporciona essa infecção entre as crianças. Mas a gente teve um aumento considerável em relação ao ano passado. Não em gravidade, mas sim em números das crianças, da nossa cidade e região que a gente atende. A médica destaca que a Covid nos pequenos pode desencadear uma síndrome inflamatória. é preciso que os pais fiquem atentos. A síndrome inflamatória multissistêmica é uma síndrome que se caracteriza pós-infecção do Covid. Geralmente, 14, 21 dias de se infectar com o Covid. A criança pega o Covid, passa bem, e aí depois, uns 14 dias, vai apresentar-se com sintomas de novo. Isso deve ser avaliado pelo pediatra, e quem faz o diagnóstico é o pediatra. Não são exames, não tem o exame de imagem, não tem exames laboratoriais, mas de imagem não tem para fazer. É o pediatra experiente que vai saber diagnosticar. A gente tem poucos casos, mas aconteceram no último ano aqui no hospital mesmo, não sei te dizer o número agora, mas a gente teve que tratar alguns casos aqui. Todas saíram muito bem. O hospital da internação e do tratamento. Doutora, a gente viu aí, né, o hospital infantil lá em Joinville tem atendido alguns casos dessa síndrome, percebeu também o aumento de forma geral no número de crianças internadas, crianças contaminadas pela Covid-19, como o senhor também já falou lá no início da nossa entrevista, né? O que eu queria saber é o seguinte, no hospital infantil Joana de Gusmão, o senhor já atendeu a algum caso dessa síndrome anti-inflamatória? Sim, sim, nós tivemos diversos casos, né, nesse um ano de pandemia, essa síndrome começou a ser descrita lá no mês de abril do ano passado, né, e a gente começou a identificar mais ou menos no segundo semestre de 2020. Para você ter uma noção, Rafaela, de lá para cá, nós tivemos 96 casos confirmados de crianças com Covid-19, né, e desses 96 casos de crianças que precisaram de internação ou que estavam internados por outras causas e tinham a Covid-19 associada, 21 delas tinham a síndrome inflamatória multissistêmica. Então, ela é uma situação rara, né, só que ela é grave, potencialmente fatal, então a criança realmente, na sua maioria das vezes, vai demandar uma internação. Então, nesse um ano, nós tivemos 21 casos já de síndrome inflamatória multissistêmica aqui no hospital. Uma minoria, eu diria que, assim, uns 20% dos nossos casos a 30% precisaram de terapia intensiva, acho que mais ou menos uns 30%, e a maioria foi para o acometimento do sistema cardiovascular, os pacientes devoram impune insuficiência cardíaca, né, e todos responderam muito bem ao tratamento, assim, e tiveram uma internação muito curta, a resposta ao tratamento foi muito boa e muito rápida. Os pacientes receberam alta, na maioria das vezes, em pouco tempo. Mais ou menos, qual é a média de dias de internação? A média de internação de seis a sete dias. E, normalmente, qual é o perfil dessas crianças acometidas pela síndrome? São crianças que já têm algum problema de saúde? São crianças saudáveis? Qual é o perfil? Então, nós temos visto tanto em crianças com algum problema de saúde, que seja um fator de risco, mas diferente daquela Covid clássica, né, que a gente sabe que ela é mais grave em quem tem algum fator de risco, alguma comorbidade, a síndrome inflamatória multissistêmica e que ela tenha cometido uma maior proporção de crianças saudáveis. Então, esse é um fator que a gente precisa ficar atento, né? Ela acomete também quem tem comorbidades, mas uma proporção um pouco maior de crianças sem nenhum fator de risco identificado. E aqui nós temos visto crianças de todas as idades, adolescentes, crianças de idade escolar, bebês lactentes, pré-escolares, né, em todas as faixas de etáreas pediátricas. A que, principalmente, os pais devem ficar atentos para poder identificar aí bem no comecinho os sinais de uma possível síndrome? Então, a literatura tem chamado a atenção para algumas condições que são muito características, né? Então, é a febre prolongada, persistente, por mais de três dias, a criança prostrada, né, então, com o seu estado geral comprometido e alguns sinais e sintomas que são muito característicos. Então, a conjuntivite, então, os olhos avermelhados, a presença de lesões avermelhadas pelo corpo, lembrando um sarampo, uma rubéola, escarlatina, e alterações na boca, língua avermelhada, os lábios avermelhados, e associado a isso, uma queixa muito frequente tem a presença de uma dor abdominal muito frequente e muito importante, né, dor abdominal, vômito e diarrega. Esses são os sintomas mais frequentes da síndrome inflamatória multissistêmica. E aí procura o médico rapidamente, né? Deve procurar atendimento e essas crianças normalmente são internadas para investigação e para tratamento caso seja confirmado. Maravilha. Mudando um pouquinho de assunto, doutora, a gente percebe aí o aparecimento de novas variantes do coronavírus e em alguma dessas variantes ela tem atingido as crianças de uma forma diferenciada ou permanece a mesma situação de forma geral? Então, as variantes identificadas aqui no Brasil e em outros lugares elas parecem ser mais contagiosas, né? Mas até hoje nenhum estudo tem demonstrado que elas são mais perigosas especificamente para a população pediátrica, né? Parece que para a população de adultos jovens sim, ela tem sido mais grave e ela leva a pessoa a chegar na forma grave mais rapidamente do que acontecia antes mas até agora em criança não tem dados muito robustos para dizer que ela seja mais grave, não. A gente só sabe que ela é mais infecciosa como é no adulto. Como é que está o desenvolvimento de vacinas para as crianças? Bom, neste momento vacinas liberadas na população pediátrica nós não temos, né? Apenas a vacina da Pfizer que é utilizada acima de 16 anos as demais são acima dos 18 mas algumas vacinas já em estudo na população pediátrica provavelmente para o ano que vem a gente já deve ter liberação em bula de algumas vacinas para a criança, né? Lembrar que a criança por ser menos acometida ela acabou não sendo incluída naqueles estudos iniciais então ficou para essa segunda fase aí então estudos de segurança já temos em andamento e depois eles devem ir para uma fase mais avançada desses estudos. Doutor, com relação ao impacto emocional do coronavírus nas crianças o que o senhor tem percebido aí no seu dia a dia no trabalho no hospital infantil Joano de Gusmão? Bom, eu trabalho no setor de emergência aqui, né? E é nítido que nós temos um impacto secundário da Covid-19 na população pediátrica temos visto quadros de ansiedade em crianças cada vez mais jovens quadros de humor depressivo infelizmente algumas tentativas de suicídio então o impacto na saúde mental da criança tem sido muito importante isso vai reverberar por um longo tempo deve ser começado a trabalhar desde já temos discutido dentro da sociedade catarinense de pediatria que a pandemia tem gerado impacto nutricional famílias com uma menor renda independiam da escola para sua alimentação passaram o ano passado com carência nutricional por outro lado outras famílias a criança passou em casa com alimentação de má qualidade ultraprocessados e com sedentarismo então levando a obesidade então houve um dano secundário da pandemia muito importante a criança praticamente deixou de fazer o seu controle de saúde com o pediatra a criança que tinha alguma doença crônica como diabetes ela acabou diminuindo o seu acompanhamento a gente viu isso dos nossos pacientes com HIV que a gente acompanha aqui no hospital infantil o acompanhamento ele foi meio que deixado de lado pela população está com medo de se expor ao coronavírus e algumas situações os nossos ambulatórios acabaram fechando também então houve um dano muito grande a saúde da criança e a gente viu até situações extremas de crise de ansiedade na emergência de transtornos depressivos crianças sendo também violentadas dentro do seu ambiente familiar sofrendo maus tratos negligências porque antes da escola estar aberta a escola era um ambiente sentinela onde o professor identificava essas situações notificava as autoridades competentes e com a escola fechada e a criança só em casa ela não tinha ninguém para identificar essa situação de risco então a pandemia trouxe todo esse outro dano associado maus tratos e sem dizer que afeta também o atraso ao desenvolvimento da criança algumas crianças nasceram ano passado não tem convívio social nenhum então é um impacto que é realmente na infância ele é imensurável a Unicef diz que a população que mais sofreu com a pandemia realmente foram as crianças e eles não tem voz às vezes para expressar todo esse dano que eles sofreram uma situação bastante grave complicada e falando especificamente sobre a saúde mental das crianças e aí como é que os pais podem no dia a dia contribuir para melhorar e evitar que as crianças sofram com tanta ansiedade enfim que tenham esse quadro depressivo na verdade com o retorno gradual ao convívio em grupo em família isso vai ter que ser trabalhado gradualmente e é um trabalho para ser construído a longo prazo muitas vezes a gente vê que o problema não é só na criança os próprios pais têm sofrido transtornos de ansiedade depressão então é necessário que cada um busque ajuda para si mesmo para que depois consiga ajudar a sua criança buscando interagir com ela diminuindo o seu tempo de exposição a telas em casa tentando interagir com a criança com algumas atividades lúdicas na medida do possível tirando a criança um pouco dentro de casa então vai ser um grande desafio sim para os pais para as escolas trabalhar durante esses próximos meses no tratamento dessas crianças a gente tem até falado que o trabalho da escola nesse primeiro momento não vai ser um trabalho de educação mas sim de de trabalhar acolher essas crianças acolher a criança e trabalhar com esse efeito na saúde mental nesses próximos meses vai chegar a criança na escola e vai continuar a alfabetização como se nada tivesse acontecido vai ser um trabalho gradual da própria escola trabalhar isso na mente da criança que isso vai ficar marcado assim para o resto da vida da criança o senhor tocou numa questão importante que a gente vem chamando bastante atenção aqui também que é o autocuidado é um momento em que ainda mais a gente precisa cuidar de si para poder cuidar do outro também doutor isso é fundamental para que a gente realmente não fique todo mundo doente sim nós que somos da área da saúde nós temos e precisamos estar sempre bem para cuidar dos outros nós identificamos isso muito cedo que é preciso nós estarmos bem para podermos assistir as outras pessoas e é muito difícil a gente identificar às vezes que nós estamos precisando de ajuda então a gente vai sobrecarregando de trabalho e para de prestar atenção naqueles sintomas de ansiedade sintomas depressivos que vão se acumulando então é importante parar ter um momento de refletir sobre a sua situação buscar algumas ajudas mesmo que sejam ajudas profissionais para eu estar bem comigo mesmo para poder ajudar meu filho para poder ajudar um outro aluno na escola isso nós na saúde percebemos muito precocemente a sobrecarga ela é muito grande a nossa entrevista está terminando e eu gostaria que o senhor deixasse então uma mensagem um recado para os nossos telespectadores por favor bom eu gostaria de deixar um recado que nós muitos já temos falado desde o início da pandemia enquanto nós não temos vacina para toda a população o único jeito de prevenir a disseminação da doença é mantendo as medidas de distanciamento higiene de mãos uso constante uso correto das máscaras lembrar que criança doente não vai para a escola criança doente fica em casa por mais que o sintoma seja leve não seja importante ela pode transmitir para um amiguinho que vai transmitir para a vovó dele e pode significar um caso muito grave ou até um óbito então eu preciso ter essa consciência essa responsabilidade de não mandar uma criança doente para a escola essas medidas de prevenção devem ser ensinadas para as crianças as crianças surpreendem a gente nessa questão de uso de máscara higiene de mãos lembrar que a escola ou seja qualquer ambiente que a criança deve frequentar deve ser ambientes ventilados limpos e essas são as únicas medidas que nós temos para combater essa doença até que a vacina chegue para todos e só lembrando a máscara para crianças a partir de que idade? Então nós da sociedade brasileira de pediatria recomendamos a máscara a partir dos dois anos de idade há algum conflito com as recomendações da Organização Mundial de Saúde que recomenda a partir dos seis anos que é quando a criança tem uma maior habilidade para a colocação e uso correto da máscara e o que a sociedade brasileira de pediatria entende que dos dois aos seis é o período onde a criança deve ser educada para usar corretamente essa máscara deve ser uma forma de educá-lo tanto em casa quanto na escola para ela criar esse hábito até o momento que ela seja vacinada e todos sejamos vacinados que isso não seja necessário então a sociedade brasileira de pediatria recomenda o uso de máscara a partir de dois anos de idade Maravilha doutor Marcos Paulo um prazer enorme conversar com você obrigada por vir vindo aqui e por trazer tantas informações para os nossos telespectadores é um prazer é um prazer também Rafaela muito obrigado até logo até uma próxima então e assim vamos encerrando o programa Nossa Saúde a você muito obrigada pela audiência e até uma próxima Música Música Música